Oi, tudo bem com vocês, meus amores? Começando mais um vídeo aqui para o meu canal. E no vídeo de hoje, gente, eu vou estar fazendo resenha desse creme aqui, Seda Boom. Tem vários, gente. Tem o verdinho, tem o rosinha, esse aqui é o laranjadinho. É o Boom Volumão. Depois eu vou fazer uma resenha completa, falar os ingredientes e tudo mais. Vou adiantar para vocês, gente, que esse creme é o creme mais cheiroso que eu já usei em toda a minha transição. E ele foi apenas R$10,00. Depois eu vou falar sobre ele. E o meu cabelo está aqui, gente, lavado, hidratado, já está até quase secando, né? Eu vou repartir aqui, gente. Vou finalizar igual eu sempre finalizo, partido ao meio, porque no meu dia a dia, né, facilita mais do que eu jogar o topo para trás. Vou molhar meu cabelo, porque já está secando. E eu gosto de finalizar meu cabelo com ele bem úmido, gente. E a textura, quero mostrar para vocês, ele, gente, está quase acabando. Ó, a textura dele não é tão grossa, nem tão fina. É média. Ó, vou usar bem pouquinho, gente. Porque eu sinto que o meu cabelo, se eu usar muito creme, ele pesa. Ó, esse santinho aqui já é o suficiente, eu acho. E aí, gente, eu passo a escova polvo, mas eu passo os dedos assim, sabe? Para separar. E eu vou fazer isso por todo o meu cabelo. Vou dar uma aceleradinha no vídeo, né? Para não ficar muito longo. Eu vou fazer isso por todo o meu cabelo. E aí, gente, eu vou fazer isso por todo o meu cabelo. Gente, terminei esse outro lado de finalizar. E quando secar, eu venho fazer a resenha com vocês. Voltei com o resultado do meu cabelo usando o Seda Boom Volumão. E, gente, eu amei o resultado. Olha esse cabelo. Olha o brilho. Eu estou apaixonada. Vou mostrar atrás para vocês verem. Gente, agora eu vou falar sobre o produto, né? Que eu amei. Ele é o Seda Boom Volumão. Ele promete volumão. E vocês podem ver que meu cabelo ficou bem volumoso. Bem lindo, gente. Eu estou encantada, gente. Que esse cacho aqui ficou tão perfeitinho. E eu acho que ele ficou volumoso, sim. Porque ultimamente eu estou usando pouco produto, né? Porque geralmente se você usar muito produto, o cabelo fica pesado. E o meu cabelo pesa. Então, o meu cabelo não gosta de muito produto. E o que acontece? O creme tem essa proposta de volumão. Então, ficou bem volumoso, realmente. E ele contém, gente, depantenol, óleo de macadâmia, né? E o depantenol entra na hidratação. E o óleo de macadâmia na nutrição. Então, eu sinto que o meu cabelo fica hidratado e nutrido, gente, com esse creme. Eu sinto demais. E o que acontece? Ele é liberado e ele é pra cabelos 3A, 3B, 3C, 4A, 4B e 4C. Ele contém filtro UV, dá uma super definição, né? E uma super hidratação. Isso podemos ver, né? Que ficou volumoso, como eu tinha lido aqui. E definição, ele definiu meu cabelo e deixou hidratado. E o que eu queria falar pra vocês, que eu acho que eu já tinha falado que ele é muito cheiroso, gente. É o creme mais cheiroso que eu usei na minha transição. E ele tá falando aqui 72 horas perfumada. Então, ele tem essa proposta também de deixar o cabelo cheiroso. E é um cheiro que fixa, gente. Por exemplo, amanhã ele ainda vai estar cheirando. Então, top, 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 top. Com certeza eu vou comprar outro. E, gente, aqui tá dando algumas dicas, né? Como dar volumão, né? Aqui, ó. Aplique o seda bom volumão por todo o cabelo, inclinando a cabeça pra baixo. Use os dedos e um pente garfo para soltar os cachinhos e crespinhos do couro cabeludo. Sentido as pontas. Seque com o difusor e deixe o cabelo secar naturalmente, balançando a cabeça de cima pra baixo e para os lados. Gente, confesso que eu não fiz nada disso. Passar secador, deixar secar natural, esse negócio de ficar agitando a raiz. Uma coisa que eu faço é fazer assim, ó. Dar uma pequena soltadinha porque senão ele fica grudado, sabe? Sem eu dar volume, ele já ficou com um voluminho, né? Imagina se eu tivesse dado volume. E, assim, eu tô amando ele dessa forma. E, gente, então vale super a pena, gente. 10 reais, cheiroso. Deixa o cabelo, ó, brilhoso, nutrido. É... definido. Então, só amor por esse creme, gente. Muitas meninas falam que amam ele. E eu venho usando há um bom tempo, né? Porque eu tenho outros cremes também, então eu vou intercalando. E ele tava... No finalzinho eu falei, vou gravar, né? Pro meu canal, pra trazer a resenha. Porque é um creme, gente, acessível. Como eu disse, cheiroso. Que dá um resultado bacana. Então, vale super a pena. E eu indico pra vocês comprarem. E é isso. Se vocês gostaram do vídeo, eu peço que vocês deixem o joinha pra mim. Comentem aqui embaixo. Se inscreve no canal. Pra ficar por dentro de todos os meus vídeos. Logo vem o BC. E ativa o sininho de notificação. Porque toda vez que eu postar um vídeo, vocês vão receber a notificação. E você venha assistir. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um beijo. Jesus te ama. Tchau. Tchau.